E aí galera, antes de começar o vídeo, quero fazer alguns agradecimentos a Letícia, ao Fael e principalmente ao Rodrigo. Eu estava sem gancheira, não achei para comprar no Brasil e do nada recebi uma ligação do Rodrigo lá da Inglaterra E ele fez toda a ponte aí e chegou, ó, gancheria Orbea, original, coisa fina, sem palavras para agradecer. O Rodrigo é morador lá, está há muitos anos na Inglaterra, tem um canal também, Pedala Comigo MTB Brasil. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo e hoje eu estou na Forest of Dream, onde ele mostra para os brasileiros as trilhas lá do velho continente, hein? Vou deixar aqui na descrição o link do canal dele e é isso, o universo sempre conspirando a favor aí, trazendo novas amizades, novos contatos pela força da bike. E aí, bikeros, estou aqui no descanso do DH42, bem legal aqui, estou esperando a mulher acaba de comer para o evento que vai ter aqui hoje. Uma reunião aí delas, aquela confraternização, é o segundo ano, bem bacana essa... Sempre busca da evolução, né, de melhorar, de fazer mais, eu acho importante para o esporte. Biker! 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 A galera, estou aqui com a Mari. Salve Lupa, Salve galera! A Mari está organizando aqui pela segunda vez o Encontro das Meninas, não é? Isso, o DH42 para elas, segundo a nossa segunda vez. Obrigado, da outra vez no evento, acabei não mostrando, achei que tinha gravado, mas a Mari foi a que agitou a galera, junto com outras, ninguém faz nada sozinho. Sim, ninguém lupa, parceria, tanto na presença quanto dando dicas, suporte, me ajudaram com várias coisas, tive muitas amigas que me ajudaram. Estou aqui com a Mari, Ana, Lu, a Fê, Ju Gouveia e a Bia. E a Bia, esse aqui é o DH para elas. Show, lupa, muito legal, desafio muito bacana. É isso mesmo? É isso mesmo, estou aqui com as meninas pró, que estão me ensinando aqui, a Ju está me ensinando a fazer as coisas difíceis aqui. Estamos no desafio, né? Mas é isso aí... Do chão não passa. É, só cai quem anda. Isso que é o legal do esporte, é se superar, né? É, só cai quem anda. Exatamente. Desafio porque está molhado, né, lupa? E as meninas se assustam porque escorrega mesmo. É uma trilha que nunca andou, né? É, novidade. Trilha nova, ela não está bem assentada ainda. Galera, olha essa ponte aqui. Agora é aqui, hein? Agora é o desafio, lupa. É o tobogã aqui, ó, da linha 2, o 42. É o tipo está na pele. Apenas duas? O quê? É! Apenas duas? Apenas duas? Apenas duas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é isso aí? Isso aí. Então, você acha que, assim, olhando de fora é mais difícil do que na bike? Vocês preferem numa trilha que você não conhece, já começar em cima da bike, preferem dar uma olhada antes? Como é que é isso aí pra você? Eu prefiro dar uma olhada antes do que já subir na bike e ir andando, assim. Pra mim, eu me sinto mais segura. Aham. E aí, quando pega uma trilha nova, tem que, às vezes, tirar uma carta da manga ali, pega um trecho em cima da hora, né? Ah, é. Sempre um desafio. É bem legal. Bem legal. Aí, ó, histórias. Encontrei o Eduardo Magrão, não é isso? Eduardo Magrão, da época do BMX, da pistinha lá da Cidade Jardim. Magrão, Neguinho, Niltão, Ocrinho, Edu Ramírez, e, mano, uma raça toda, o Camacho, que a gente fazia os estileiros ali, depois, no meio da corrida, ele ficava debaixo da rampa. E aí, vinha a galera, pulava, e ele se abaixava, a gente passava por cima dele, cara, era uma curtição, meu. Aê. E depois, grupos Zé Sérgio, né, cara, pra comer aquela pizza com a galera. Pode crer. Ó, Clio já foi entrevistado aqui no canal, meu. Ó, Clio é um puta, é o cara, né, meu, lenda, né, meu. Legal. E o Felipe, né, isso aí? Eu não tenho muita história pra contar, meu, que é só botar pra baixo de vez em quando. Sim, mas, ó, os caras acabaram de chegar aqui no 42, ó, vão descer. Aí, você falou que é a primeira vez? Primeira vez. Então, você já vai ter uma história pra contar daqui a pouco, né? Na volta, a gente te mostra aí, todo sujo. Aê, valeu, ó, vinha aí, confiar, ó. O encontro da mulherada aí, com o Arraia das Minas. Acabei encontrando os caras aí. Mas, show de bola. Valeu, Laça. Valeu. Valeu. E aí 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 Se inscreva. Se inscreva. E aí galera, ó, vou finalizar o vídeo por aqui. Tem umas meninas aí na trilha, pedalando. E tem essas guerreiras aqui, ó. A Jana colou agora também. Então, vamos mandar aquele, ó. Bike! Aê, valeu!